tá lá. Então, a facção que ganhou a última votação por um voto, quase empatando com o Egg, o Stribjorn de Norsk, foi essa facção de mod aqui do secto de Akalai, Akali, sei lá como é que fala, essa beldade linda e maravilhosa aí, parecendo, não sei como é que é o nome daquele deus que tem seis braços, enfim, da cultura indiana, mas enfim, essa criatura sangrenta de um culto de assassinos em Indy, Mahaduva espalha o presente da dor e da angústia na terra dos mil deuses. Então, Nossa Senhora Neidara vai ser a Mahaduvida, a divindade do sangue e a facção será o secto de Akali. Vamos ler a primeira parte de Zlanesh e depois eu leio aqui, porque é uma subfacção de Zlanesh. Zlanesh se dedica à busca do excesso, gratificação, hedonismo, dor e prazer amoral às custas de qualquer outra alma. Ele é o mais jovem dos deuses do caos, pois as emoções complexas do desejo erótico e da decadência só existem nas mentes das raças inteligentes. De dentro do reino do caos, o príncipe do escuro se deleita com cada sensação nova descoberta. Ele leva os habitantes mortais carregados de desejo a perseguirem inexoravelmente a própria estimulação. Os que servem Zlanesh são consumidos pelas próprias paixões sombrias, movidos a cometer as atrocidades mais sólidas pela necessidade de aprovação do mestre e das diamantes. Então, os seguidores de Zlanesh levam a guerra às nações do sul, seduzindo os inimigos a fim de convencê-los a servir, e retalhando intensamente aqueles que resistem ao chamado dele. Ok. Mahaduvida, a divindade do sangue. Essa entidade conhecida como Mahaduvida é uma deidade de existência duvidosa. Até mesmo para a própria Indy. É acreditado que o folclorista imperial Peter Hans Gemundi, que teve suas origens caçadas de volta até as terras desérticas de Adarabia, onde lá os locais temiam um particular perigoso din, chamado Baixabet das Colinas. A primeira aparição de Baixabet foi mencionada em 904 IC, pelo alquimista Zakaria Ibn Al-Fatir, num poema descrevendo o folclore das dunas e seus costumes. Lá ele falou da mãe do povo da colina, do qual suas crianças foram saqueadas e fizeram atos de bandidagem contra os homens das mulheres. Ah, tá foda de ler hoje. Perfumaram atos de bandidagem contra os homens das cidades. Embora Baixabet não foi descrito ou até mesmo adulado como uma pessoa verdadeira nesse poema, mais tarde os contos dos arabianos associaram Baixabet das Colinas com um gênio terrível, que queria levar viajantes e vagantes e mercadores em frenesias histéricos de massacre e selvageria através de uma histeria. Tais histórias, de acordo com o Peter, seriam assustadoras para os povos do leste, onde a entidade iria ser chamada por muitos nomes, tais qual Batadirra, a provedora entre os homens de Kurgan, ou Ashairato, a mãe do véu, para os anões de Rashute. A criatura desde então abandonou o seu legado ao derramamento de sangue. A criatura desde então deixou um legado ao derramamento de sangue e loucura indescritível. E todas as histórias óbvias da manifestação cornita. Isso até que um folclorista notou um tema consistente e particular, lançado ao masoquismo e uma idolatria obsessiva detalhada nas histórias. Esse agente de Slanesh, ele diz, tem uma luxúria por sangue, parece. Se as presunções acima se forem verdades, então, marra dúvida de Indy, é reverenciada pelos devotos de Indy e rajputs maníacos, como a mãe do suspiro, como assim? A mãe sem suspiro? E a divindade do sangue. E ela mascara o seu disfarce conforme uma figura divina para subjulgar as terras sagradas dos mil deuses em nome do príncipe do escuro. Ok. Nosso salto é a dois devotos de Slanesh, mas com peculiaridades aí dessa facção, as máscaras de Indy aí na cara deles. e também um pouco de sangue do corpo, que ele saca esse sangue na batalha para poder agradar a divindade, né? Esses aqui são os nossos devotos guerreiros de Rajputs. Escolhe eles aqui. Dá para jogar com facção de mod, tipo a do Nagashi e do mod do campeão do Velho Mundo, se o mod for compatível. Só testando para saber. Esse aqui é outra variante dos devotos, né? Sem ser de lança. Aqui é a variante de Catar dos Guerreiros de Rajputs. Olha que massa a arminha, mano. Ele gira na arma, né? Talvez pareceu ele está girando. Ah, é impressão só. Escolteadores devotos de Slanesh de Chicote. Demoneses glorificadas de Slanesh. Nossa, elas estão mais excitadoras por causa da guerra, velho. Elas eram horríveis. Elas estão mais agora. Meu Deus. Demoneses normais. Maravilha, olha o olho, velho. Olha o olho disso. Diabos dos Slanesh. Esse tá lindo, hein? Nossa Senhora. Spingardeiros de Indy aqui. Gostei da roupinha. Arqueiros de Indy. Isso é dos nossos inimigos, né? A gente não vai ter acesso a essas tropas. A menos que a gente transforme em vassalos, cara. Inclusive, eu não pensei nesse dia ter colocado o modo de vassalo. Talvez eu coloque. Vamos ver. E eu nem vou enrolar muito. Eu vou só pegar aquele cara ali primeiro. Depois eu cuido do reforço. Ah, esse de mosca é o mais importante, né? A consagrada aqui. Essa bela coisinha aqui, ó. Quatro tentáculos nas costas. Seis braços. Linda. Vou deixar uma animais aqui atrás, na verdade, pra pegar esse canhão pra mim. Outer Titan, um bagulho sempre dá bom, velho. Os deuses favorais essa partida de Outer Titan. Outer Titan, um bagulho sempre dá bom. O Herald está movendo. O Herald está movendo. Uma jornada de prazer. Uma palma de captiva. Minha garota! Toma aí, eu faço bruxa, sei que vocês gostam. Onde está? Apoio a decadência e a gravidade. Apoio a perda! Muito favor. Eu vou dar bala nesse cara aqui. Eu vou dar bala nesse cara. Eu vou dar bala nesse cara. Ninguém vai acabar com isso! Apenas ameaça! Me espera que não me enlouqueça! Arrindo a saíra fresca! Amator! Torme! O que mais sofrimento? Os caras estão em dúvida. Por que a nossa aliação está ganhando? Eles não estão nem indo para cima dos caras aqui. Não vou entender nada. Os caras estão indo para cima dos caras. Corre! 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 Deu um Hadouk e todo mundo explodiu! O que mais sofrimento do Exo-Slamesh? Exo-te-te-mo-net-o-Slamesh Capaz! E prudente-facard! Coloca! Pai o que eu vou chorar! Corre! 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 Arigathe! Volta! O que é essa parada aqui é um agrupamento de guerreiros, esse lugar podre é onde os guerreiros de muito longe se juntam com fome da antecipação da batalha, seja contra o inimigo ou seja contra eles mesmos. Acampamento de Indy, um formidável posto de tijolos em tijolos madeira onde os indianos e suas hostes se juntam para marchar para o campo de batalha. Está cheio de arqueiro aqui. Bom, minhas demonesas junto com esses caras aqui podem esconder aqui atrás. Vocês são bem rápidos para chegar do outro lado lá. Eu vou ficar só com o salteador por esse lado da direita aqui. E qualquer arqueiro que estiver lá no caminho, a galera tem que esperar depois. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente não consegue afetar um caixão! A instalação de saúde! Marauders! Os lindos não são capazes! Marauders! A gente está em um destino! Slaanesh Coaching emraptur A principal! A principal! A principal! A principal! Send viceminists! The Heald goes! Hell striders! Decadence seekers! Emraptur! Tormit! Torment! The Eternal Hunters! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Seguindo com as questões A próxima! Retreat! Traga-nos! Ação! 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 Atacar! Exaltados demoníacos, Sustanesh! Ação! 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 Implegência! Torture eles! Ação! Príncipe! Amateur! Resubmit! Of course! Death to the enemy! Mestre! Lá! Mestre! Virem! Ação! e horrível! Endless, Kraven! At once! Bring us souls! Vamos! O que é isso? 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 Taxa de reposição mais 8%, renda gerada por todas as construções mais 15% e vai desbloquear a unidade ali dos Parvatar Akshas. O que é isso? 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 Deixa eu acelerar um pouquinho, daí chegar lá onde eu preciso... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles gritam que o bônus de velocidade fica um pouco ignorante, velho. Eles gritam que o bônus, 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 velho. Na prática seria um tipo de demônio Slanesh, só que de Indy, mais ou menos. É uma divindade de Indy, uma das mil entidades que tem lá, das divindades, que é a terra dos mil deuses, querendo ou não. Só que é uma entidade caótica que tem traços mais alinhados com o Slanesh. Vamos ver como é que são esses carinhas aqui, uma das idades que a gente liberou aí. Ok, bonitinhos. Aí. Parece uma guarda-tumba, só que misturada com um sentinela-terracota. Não sei se são antigrandes que estão ficando juntos. Pra quem não viu ontem, nossa senhora lendária, eu vou mostrar de novo hoje, né? Essa é a nossa divindade do sangue aqui. Eu não decorei o nome dela ainda, mas o nome dela é Mahaduvirá. Essa coisinha linda e maravilhosa aqui, gente. Nossa senhora lendária. Infelizmente, não é Slanesh suficiente pra me dar ban. Tá ligado, né, Zon? Eu jogo só com o que ganha aqui, mano. Se Slanesh ganhou, a gente joga. Tem essa não, velho. Aqui o cliente que faz a ordem, a gente só aceita. Aqui tem um cachorro, hein, velho. O que ajuda a nos atingir, Slanesh? O herald de Slanesh! Isso será feito. Advanta! Bandroa, eu vou. Quebrar a porta e caçar esses arqueiros aí. Unleash the torment. For all of us, Slanesh! Exalt, doom, and insults the men. Slithered. We just suffer it. Fiori! Run! Identity wizard is found. Identity wizard! We just rise in the system. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? A alma do Póssno! A alma do Póssno! A alma do sofrimento! Eu preciso passar aqui com vocês! Eu estou com a direita! Com o que vai esperar! Com верorado à câmera domassão deüt! Eu não entendo o nada! São os dois! Venha a saca das últimas, aと思います! A espalha doך! Não entendo! A carne de pássaros tem sido fountain! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenha-se, Slanesh! Trabalhando sofrimento! Eu aceito a tentação! Eu aceito a tentação. Eu aceito. O que é isso? Muito bom, muito arqueiro foi complicado, porque Slash é papel pra caramba, mas a gente vai parando essa batalha contra os anões aqui, eu não lembro quem estava atacando quem, pra ser sincero, mas tanto faz, o importante é que a gente tem que ganhar. Vamos separar a galera devidamente aqui. Vamos separar, Slash! Unite para enfrentar a máxima sua vida. Se inscreva no canal, Slash! 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 Tão bonitinho o Cavaleiro do Caos! Saúde! Essa galera tem que chegar um pouco perto né! Vou precisar que o Homem-Tigre atropelha todos os pranchos deles aí, aí ele põe a gente para cima. Ele tem que chegar mais ou menos até aqui. Caramba, pode aplicar que os caras sumiram. É igual do terreno. O Homem-Tigre atropelha. O Homem-Tigre atropelha. Nós vamos cumprir. Pelo amor e dor. O Homem-Tigre atropelha. O Homem-Tigre atropelha. Vem esses caras aqui que te ajudam. Os Rordos voltam para nós. Nós vamos! Em direção! Vem, Senhor! Vem. 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 Deixa eu dar uma vez que ele é bonitinho todo mundo aqui. Vem. Tigre, coitado. São muito papel. Tiva você! uro. Tiva você! Tiva você, senhor? Tiva você! Tiva você! Tiva você! E cheguei. Um pouquinho de passamento para cá mesmo. Continua aqui a eles. Vamos pegar esse cara aqui. Olha ele aqui. Olha ele. Não tem nenhum se olhar não junto e não vai dar nada. Vocês podem estar geritamenteinhos e não podem escutá-los. Resiliram. Series de pala do coração... Prodeixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diante do ídolo de Mahaduvda, sei lá como é que fala A divindade de Sangue, que é a Nossa Senhora lendária Paixão e compaixão entre desejos violentos Uma divindade relativamente nova, adorada pelos indianos de Rajiapurã Seu secto é conhecido por um fanatismo massacrante entre seus devotos Mas aqui, vai pra ver A unidade nova Ai caramba mano, que susto mano Nelly Okr rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro Tô passando aqui sudoeste pra lembrar que quem é vivo sempre aparece Boa noite a todos Boa noite Nelly, muito obrigado pelos 4,50 Boa noite Nelly, muito obrigado pelos 4,50 Boa noite Nelly, muito obrigado por ser Os Slaanesh. Os guerreiros de Slaanesh. Os guerreiros de Slaanesh! O que é o Sigmar? Nos brilhantes! A sua alma vem o leito de Cade. Os perigos de Slaanesh! Ah tá. Nem sabia que eles estavam pelo Neve não fazendo impão. Seja seus próprios prazeres. Acho que era só aquele lá mesmo, não é foda-se. Nós estamos prontos! Dê para os inimigos o que dê para cima Dê para eles sentirem a dor e choque. Os armados estão prontos! Os armados estão prontos! Esse cavaleiro de desaleche é muito bonito. O cavaleiro de leão. As armas são prontos! As armas são prontos! Apenas! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aqui é para fechar a noite mesmo. Espera aí que eu vou mostrar a unidade nova. Deixa eu colocar essa unidade aqui. Nós desejamos. Lanesh! As pães do sofrimento! Laranters! A união dos corpos! E você o que são? Ok. Tem uma criatura com quatro braços aí. Antifantaria. Golpe de alma escarçoforífico. Tira ataque defesa corpo a corpo. Tira liderança dos inimigos em voltas. E ataque corpo a corpo menos 50% se estiver ganhando. Combate. Ok, interessante. Como eu estava dizendo, a melhor forma de você surpreender o inimigo que está se surpreendendo e você se surpreender primeiro. Então, sem tempo de pensar. Vamos para cima. Mas a mesma coisa do que você está fazendo o inimigo que está me afirmando o inimigo que está com o inimigo que está fazendo. Por que você está acontecendo isso? Segundo! Claro! Em nome do amor de alma. Pega o espelho tumular, você não tem Mas pode ser aqui mesmo assim Tem que ver o demonesa tem, né Então, demonesas, ajuda aqui Você vai passar reto pra cá Você é anti-grande Vai pegar aquele horror da cripta Você tem em cima do Helmangorst, tô de boa Você vem pra cá Aqui E até os zombies chegando, a gente vai ter um vácuo aí na linha de frente Ah, não tem problema Consume them Attempting destination Lacerate them Oh, delicious Oh, delicious Oh anything Oh, delicious Oh preaching Eu oター Heraldo sobre Slaanesh Ravaging slaughter Kill! Kill! Ravaging suffering! Ravaging slaughter Ravaging slaughter Seeking fresh blessings A magiazinha nova Vocês vão fugir de tudo Eu preciso de uma ajuda ali tem muito herói Mas felizmente eu posso usar esse aqui agora né? Música Pela de Slaanesh Vem embora O Heraldo flui Delicioso Não só isso, como esse aqui também, tá bom? 10 segundos E vamos chamar esse amiguinho aqui Quero ativar essas amiguinhas Entra-se Aqui, beleza Vamos ajudar vocês, é só meu ag é boa de buff Vamos ajudar vocês, vou soltar minha magia boa de buff O Sea King Slaanesha encontra-se Vou juntar vocês bonitinhos, esse cara vai entender o que está acontecendo. A magia do ventre da deusa, vou soltar um... aqui mesmo, deve estar meio preso ali. As tuas retornadas, dor e desculpa! O ventre da deusa, essa é minha primeira vez. O ventre da deusa, trazendo sua adicção! Eles escritam! A gente deve ter delete para escutar todas as tropas deles. Eles escritam! Eles escritam! Você, Cristo! Findem-se, Mordas! Moradores! Findem-se, Mordas! Findem-se, Mordas! Mandem-se, Mordas! Etapa, Kato! Findem-se, Mordas! A doce. As estéticas são letras Galdas e galdas Muito bom Vou liberar um negócio de azul, hein Sacrifício para Aziva O altar do Senhor Aziva Permanece Permanece na falta De qualquer presente ou oferendas Porque ao invés disso Mahadiva demanda Uma dedicação Na perseguição de conhecimento Na verdade, em vez de ter Sacerdotes São sábios e escribas que atendem Ao templo de Aziva Vai desbloquear o Parvatadar Azura Vai aumentar a taxa de pesquisa em 12% Vai aumentar a restência feitiça em 30% Para todos os exércitos A gente vai por esse cantinho aqui Para a gente conseguir pegar Eles mais A gente vai perder As mãos de Sufus Exaltados Demons de Sufus A gente vai perder O rei da repressão A gente vai existir A gente vai expor A gente vai cair ...pain upon souls. We will revel in suffering. Driven by pain. Captivating and horrifying. Love the servants. Ecstatic suffering. Reacerate them. A captivating path. My goal. Herald moving. Sent by Slaanesh Me de Deus perdi Tentando descanso A dor de Deus O herald cair Eu aceito descanso 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 Endos descanso 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 Não é o breve dia. Seguindo com as leis frescas. Calma ai, estamos indo tudo para cima agora. Vamos usar a primeira vez isso aqui. E aí o dano vai correndo. 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 Agora eu tiro essa beleza aqui. Vamos ficar mais forte ainda. Demorece nas costas do inimigo. E caramba. Vamos chamar o pequenininho aqui para participar também. Estou conseguindo muito bem aqui, pessoal. Uma sensação divina, guiado pelo Princese! Agora pega! Assim, vai travar porque tem muita gente lutando aqui, gente. Aproximadamente 6 mil. Aqui 10 segundos a batalha acaba. Assim que a gente conseguir soltar esse negócio de novo. Aproximadamente 6 mil. Aproximadamente 6 mil. Aproximadamente 6 mil. Aproximadamente 6 mil. landing. Após início 52 mil. Nós somos um dos que nos derrubar! Nós somos todos os que nos derrubar! A gente vai pegar o Decrumanjo lá atrás, se eu não imaginamos a gente. Você não tem chance de fazer a gente, mas a gente está fazendo a violência! Vamos lá! Foda do mundo. O que é isso? Caquinho de vidro pra todo mundo de novo... O que foi? Por favor, por favor, por favor. Os irmãos sólmos. Por favor, por favor, por favor. Seu o imenso pod. Você pode calder. Você pode calder. Seja o imenso. Traz-lhe a sua alegria! E a sua ameaça! 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 Saímos desfilando ainda de boca aberta. Rancores demais! Os anões decidiram em conjunto que finalmente chegou a hora de acertar os rancores. Todos eles, sem uma risca-faca de pólvora e lâminas. Embora alguns rancores sejam justificados, outros não passam de falsas ameaças para conquistar terras. O caminho da diplomacia já se fechou. A destruição foi a única solução que restou. Vamos ver se isso me afetou. Vamos dar uma olhada nessa belezinha aqui. Esse aqui é o nosso... Parvatadar Azura. Essa coisinha linda aqui. A animação é de um gorgo? Qual que parece? Mais ou menos? Não, não é de um gorgo não. Enfim, precisa de uma animação nessa aqui. O que você faz? Jogo, deixa eu ver o que ele faz, por favor. Supere o grande e a gravana. Na vida dele estiver inferior aos 50%, ele ganha velocidade, resistência a dano, e ataque corpo a corpo. Ele encoraja as tropas em volta. Tem frenesi. E a passiva que todos no desertos tem. Ok, ok, ok. E aí... O oponente derrubou a dor e o desespero. Ah! Milo! Morada de Slelech! Rapatio! Sentido por Slelech! Slelech! Morada de Slelech! Escaí esse ponto aí, eles fecharam. Vamos por aqui. Os modders sempre dão um show. Os caras fazem por amor o padrão. Os caras fazem por amor o padrão. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o brabo? Muito brabo. Temos um corajoso, será? Você é o corajoso? Objetivo e horrível! A sensação! A sensação! A sensação! A sensação! A sensação! Em signature! Muita legenda! Banjo! Pobre o jornal! Agonia e ecstasy! Slagnetic burning kiss! Brindando sofrimento! Um bichinho insistente! Space Marine 2 tem potencial! Primeiro eu me diverti jogando! Nada é tipo Nossa! Incrível! Mas... Boas horinhas de diversão! Aí fica bem melhor pra gente! Agora só de raiva também? Dá esse girocóptero pra mim aí vai! Só de raiva mesmo! Quero ver essa merda agora me contra-atacar! Vamos ver, vamos ver! O meu tá vindo lá de trás junto com a guarnição! Uma união de corpos! Beleza então, né? A união de corpos! Beleza então, né? E aí A O que voávamos? A Luz! O Herald! A Luz! O Herald! A Luz! A Luz! Ação! 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 Eu não posso parar! Não pode me proteger! Consumir eles! Não! Uma tratada! Uma tratada! Ação! 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 O que é isso? ...suffering! Charge! Lão truque! Nós servem o Emperor! Forbado! A chance! FINDING RANGE, SIR! WE ARE READY! DEVITE AURICS ROCK! DEVITE AURICS ROCK! RICE ROCK, RICE ROCK! RICE ROCK! HAND GUNNERS! Yes, General! Sigma guides us! Ready to go! Take the Magro! I'm Robert and Lever! Os jogos estão aí! É o que o Pronto traz suas reuniões! Para o poder do Imperio! Empires Maxmen! Triste-lhes contra o Helden Hammer! Corre-los! Hele-os! Tente-se a tentar! Escondem-se! Fin-se um dos barcos! O poder do Komar! Tenha sua cor, ele! Espere-se! Você está assim? Mais Helden Hammer! A gente está fazendo o que vai fazer. Agora temos que tentar. O que acontece? O que acontece? Não tem medo. Os pirâmides. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Tá preso ali Dete não filha, volta ai Não venha Apenas sombra Apenas que É a ser Apenas sombra Nosso ponto Apenas sombra Apenas sombra Apenas sombra Queiro Apenas sombra Apenas sombra Vim! Apenas sombra O que é isso? Eu acho que tá bom já, né? Vamos fazer o circo contra o Karakiazorn aqui E essa campanha termina por aqui porque temos muitos outros pra explorar Essa aqui foi só pra ver como é que era mesmo a facção de Indy Que não é bem de Indy, é bem deslané, achei a vez de ser de Indy Mas só pra ter uma noção de como seria uma facção de Indy, mais ou menos O negócio é esperar pra sair uma coisa decente de Indy Se não que isso aqui não seja decente, mas é que tá muito inicial ainda Ainda dá pra se divertir tanto assim, mas vamos lá fazer esse circo aqui E fechou O que é isso? 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 O que importa? Éfend maneira que tem uma das tores Sei lá onde que está indo, mas enfim Marauders Rejoice For we will have Helpless souls For our perfect prince Seek explodências of grace Driven by pain Agony and Ecstasy Arche seekers of Spanish Terracid Who is ating at this tower? No one that is ating this tower I'm scared A pain Bring us salt A rod of the slaven On the head Estarador de goblin é um problema Acho que vou deixar os salteadores dos reforços jogarem na lata para mim Se for para lá é morte O que é isso? 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 O que é isso?